Está aberto, no Centro-Oeste de Minas, um processo seletivo para a contratação de agentes de pedágio para atuar nas praças da MG 050. De acordo com a AB Nascentes das Gerais, que administra a rodovia, a inscrição deve ser feita online até 31 de julho. As vagas são para as cidades de Piuí, Córrego Fundo, Itaúna, São Sebastião do Oeste, tendo oportunidades também para Passos e São Sebastião do Paraíso. Os interessados devem ter domínio intermediário do pacote Office, ensino médio completo, desejável, experiência como operador de caixa e facilidade no manuseio de cédulas e moedas. Os benefícios do cargo são salário fixo em regime CLT, vale alimentação, plano de saúde em nível estadual, participação de lucros e resultados da empresa e diversos programas de desenvolvimento pessoal. Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para vagas.abconcessões.com.br com o assunto Agente de Pedágio e o nome da cidade que pretende trabalhar. Agente de Pedágio e o nome da cidade que pretende trabalhar.